Fala uma coisa, amigo, eu tenho intimidade com você de falar o que eu penso, não tenho? Tenho. Eu acho que tudo isso que você falou, você tem razão. Só que um exemplo, eu conversei com você, inclusive quando você saiu, eu te mandei uma mensagem. Eu falei, Deolane, você tá bem? Não sei o que lá. E eu falei uma coisa pra Deolane, eu falo aqui pra vocês. Já fui chamado pra tudo quanto é reality. Eu não vou, eu sou super aparecido. Só que eu não vou, e um dos motivos é porque eu não acho que eles estão errados em fazer nada que eles fizeram com você. Tô falando na tua cara. De usar a nossa imagem? Você assinou, você quis ir. É, mas eu acho errado quando eles não cumprem a regra do contrato. Não, aí tudo bem. Eu tô te falando desse negócio, porque assim, ó. Mas eles não cumpriram o contrato. Mas, ó, quando a gente entra num reality, a televisão tem que ter audiência, porque assim, é o trabalho deles. Na primeira semana que foi de um lugar, se eles colocaram o teu grupo, como você falou, dos loucos e os outros do normal, eu, se fosse diretor e um diretor de reality, vai editar desta forma. Essas outras coisas que você tá falando, eu não sei. Eu já não acho, porque reality é realidade. Mas eles fazem o que eles querem. Não, mas então você vai querer manipular os outros. Tá, aí o seu contrato, você vai lá, bate o sino. Você não quer ficar. Não, essas coisas, tudo bem. Não, você acha, concorda? Eles falarem, você não vai ter. Não, se você bater o sino, você pode sair. Não, igual a Bia, você não vai ter dinheiro, você vai ter que trabalhar o resto da vida pra pagar multa. Nossa, você não lembra que a gente deu roupa pra você entrar aqui dentro? Igual a Pétala tentou desistir três vezes e eles mentindo, falando, Não, você tá super bem aqui fora o grupo de vocês mentindo depois que ela tira o microfone pra falar as coisas igual eles faziam. Torturando psicologicamente as pessoas. Comer comida estragada, tá certo? Vencido? Não, isso não, pelo amor de Deus. Ah, meu amor. O Deolane, vem cá. Mas é igual no Big Brother, a pessoa quando entra num reality, ela tá de sorte. Primeira coisa, Big Brother, pay per view não corta. Não, não vou mais pra reality nenhum. Primeira coisa, primeira diferença, pay per view não corta. O play plus é cortado toda hora. Essas coisas que você tá falando, eu concordo com você. O negócio de passar, eu acho que eles têm o direito de passar o que eles querem de acordo com o personagem que quer. Um exemplo, a Bruna, que eu amo. Uma das minhas grandes amigas desse meio, que eu amo, amo, amo. Amor, é reality show, eles fazem a edição e dão o prêmio pra quem eles querem. Essa é a real. Da onde você sabia? Você não sabia disso, hein? Cadê meu chup chup? Tá aqui, por aí. Cadê? Já fiquei nervosa. Você é inteligente do jeito que você é. Que mundo que você achou que eles fossem passar você de santinha? Não, eu não queria que eles me passassem de santinha, mas a realidade. Eu não sou santinha, eu não tenho um dom pra vítima. Eu não gosto de ser coitadinha. Você acha que eu vou pra um lugar pra ser coitadinha? Eu não sou, pô. E outra, quem me segue sabe que a Deolane era aquilo ali. É, isso aí. Não tem como. E eu sempre falei lá dentro, não tenho medo de cancelamento, até porque quem gosta vai continuar gostando, sabe que eu sou assim.